Cumprimento a todos com a santa e briga Bendita a paz do Senhor Jesus Cristo Farei a leitura no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1 O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora Todo aquele que por eles é vencido não é sábio Preciosos irmãos e irmãs A bebida alcoólica tem sido um carrasco Para milhões de pessoas no mundo Na verdade, o álcool aprisiona pessoas Humilhando-as e mantendo-as sob algemas O álcool é um ladrão de cérebros Tira lucidez e provoca transtornos mentais e emocionais O álcool é responsável por mais da metade dos acidentes de carro E o causador de mais de 50% dos assassinatos As cadeias estão lotadas de seus escravos E os cemitérios se enchem com suas vítimas O álcool vicia e degrada Aqueles que são dominados pela bebida alcoólica Vivem perturbados e perturbam a ordem social São um pesadelo para a família E uma desgraça para a sociedade Discussões tolas Brigas desnecessárias E crimes hediondos São cometidos por pessoas dominadas pela bebida O escravo da bebida nunca é sábio Aqueles que se entregam aos encantos da bebida E bebem espalhafatosamente Acabam vencidos pelo vício Alguém já disse Que a bebida alcoólica É formada pela mistura Do sangue de quatro animais Pavão Leão Macaco E porco Quando o homem começa A beber Sente-se Como um pavão A mais bela das criaturas Depois Ruge Como um leão Demonstrando Valentia O passo seguinte É fazer Peraltices Como um macaco Finalmente Chafurda-se Na lama Como um porco Fuja Da bebida alcoólica Essa dependência Pode lhe custar a vida Paulo Em Efésios Capítulo 5 Versículo 18 Afirma E não vos embriagueis com vinho No qual há dissolução Mas Enchei-vos Do Espírito Tenham Um bom dia Sob As potentes As mãos De Deus Deus nos guarde Pelo seu poder Desfrutando Seus cuidados Deus vos guarde Pelo seu poder Pelo seu poder E no seu amor De nos encontrarmos Com Jesus Pelo seu poder E no seu amor Oh que Deus Vos guarde Em sua luz Deus vos guarde Bem no seu amor Consolados Consolados E contentes Há chegado Sempre aos crentes Deus vos guarde Bem no seu amor Pelo seu poder E no seu amor Pelo nos encontrarmos Com Jesus Pelo seu poder E no seu amor Oh que Deus Nos guarde Em sua luz Deus vos guarde Para o seu louvor Para o seu presente gozo Seu serviço Seu serviço Tão glorioso Deus vos guarde Para o seu louvor Pelo seu poder E no seu amor Vem nos encontrarmos Com Jesus Pelo seu poder E no seu amor Oh que Deus Nos guarde Em sua luz E no seu amor Pelo seu poder Amém is